Música Desde 2003, a alimentar sonhos, a perceber as necessidades das pessoas e a transformar clientes em parceiros e amigos. A Imor trouxe ao mercado uma nova dinâmica, um sinónimo de mudança e uma aposta na inovação e diversidade. Se ao cabo destes anos de presença e posicionamento olharmos para o quadro da oferta em Cabo Verde, facilmente detectamos uma unanimidade na forma como o primeiro contacto com a Imor revela quase sempre o início de uma parceria com bons resultados, extensiva às empresas e investidores que se instalam no país. Sim, eu conheci a Imor através das redes sociais, ou seja, em Portugal em pesquisa, pesquisei imobiliárias em Cabo Verde e apareceu uma Imor e outra empresa que não me recordo o nome. Contatei as duas e fui amávelmente recebido pela Júlia. E por ter sido amávelmente recebido pela Júlia, quando regressei aqui ao país, optei por falar com ela, ela arrendou-me a primeira fábrica, depois arrendou-me o meu apartamento, depois arrendou-me vários armazéns, agora até incluindo os escritórios e temos tido uma parceria lá acima de tudo, transparência e honestidade, que é aquilo que acima de tudo a gente gosta nos nossos negócios. Neste momento a relação que a gente tem com a Imor é de parceiros, que acima de tudo é isso que a gente procurou no nosso grupo, é ter parceiros que nos ajudem a crescer. Honestidade, responsabilidade e transparência, valores transversais a todos os negócios que efetuamos. Na Imor gostamos de pessoas, queremos vê-las felizes. Trabalhamos diariamente para o desenvolvimento social e queremos crescer de forma sustentada. Somos, reconhecidamente, uma marca de referência no imobiliário de Cabo Verde. A administração e a avaliação de imóveis, bem como a gestão de condomínios, estão também na matriz da Imor, que privilegia as boas relações e promove experiências enriquecedoras. Oceânica, de verdade, já tem muito trabalho com o Imor. Paz e espaço em específico, não identifica através de páginas de Facebook de Imor, então não entra em contato com o responsável e não percebe com o processo de arrendamento. Tem sido uma boa experiência. A equipe da Imor é uma equipe bastante prestativa e tem sido muito boa. Os clientes da Imor sabem que os nossos profissionais são muito dedicados, vivem o relacionamento comercial de forma completa e personalizada. Seja no arrendamento ou na compra e venda, temos uma variedade de soluções que vão de encontro às necessidades de quem nos procura. O grupo Imor surgiu num momento em que se modificava em Cabo Verde muitas construções de moradias e de edifícios. Precisamos, inicialmente, na área da mediação imobiliária e representações. De seguida, e na sequência de alguns pedidos feitos à Imor, iniciamos a nova área, que é a Administração de Economias. É com muita satisfação que hoje eu vejo os resultados desses investimentos. A Imor conta com uma equipa dinâmica, altamente engajada, em colaborar cada vez mais nessas áreas úteis e necessárias para o país. Muito obrigado a todos os parceiros e clientes que confiaram e que acreditam nos nossos serviços. Somos os primeiros a prestar serviços de mediação imobiliária em Cabo Verde. Somos uma empresa de referência e uma marca de confiança. Acrescentamos valor à economia do país. Os Cabo Verdeanos sabem que podem contar connosco. E nós, na Imor, sabemos bem a responsabilidade que nos conferem e as respostas que precisamos de dar ao cotidiano. Queremos continuar a ser reconhecidos pelo nosso profissionalismo. Somos a Imor. Legenda Adriana Zanotto